Uma variedade de exposições artísticas e audiovisuais, além de instalações inusitadas, prendem a atenção de quem visita um dos espaços da Bienal de Arte da Bahia. Mas não é só isto. A terceira edição do evento está repleta de particularidades. Geralmente a Bienal tem uma abertura só e essa se propõe a ficar muito mais tempo, acho que vai até setembro, se não me engano, com várias aberturas e com vários eventos, não só em um lugar deslocado. E hoje, principalmente aqui no mosteiro, que não recebe mulher, que a gente não pode entrar, muito menos como eu estou vestida com shorts curto. Então a arte se infiltrar num lugar desse, que é muito reprimido, é uma vitória. A Bienal é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura. O local escolhido para a abertura oficial em Salvador foi o Mosteiro de São Bento, um dos espaços de resistência durante a ditadura militar. É uma memória de um lugar que representou algo importantíssimo para a resistência democrática na Bahia. E de outro lado também porque a primeira e a segunda Bienal, elas foram feitas também em conventos, no Convento da Lapa e no Convento do Carmo. Então se mantinha também uma tradição de fazer espaços belíssimos, esse espaço é um espaço belíssimo, o Convento do Carmo é outro espaço belíssimo, que mantinha também essa tradição. Então juntamos uma coisa e outra, escolhemos fazer a terceira abertura exatamente aqui no Mosteiro de São Bento. Fico contente, quem sabe isso contribua para que nós resgatemos esse abismo que existe entre o grande centro cultural do Sul e nós aqui do Nordeste. O governador Jacques Wagner e a primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça, visitaram a Bienal e prestigiaram a performance do artista visual Arthur Escovino. No caso dessa Bienal, a terceira, ela tenta resgatar o que foi a primeira Bienal de 66 e de 68, fechado apenas dois, três dias depois de aberta. E é óbvio que cultura, arte, Bienal não rima com ditadura e falta de liberdade. Então é óbvio que para mim, independente da democracia formal, fizemos toda uma trajetória, uma caminhada de devolver à Bahia a democracia nas relações da política com a sociedade, dentro da própria política, poder estar inaugurando essa terceira Bienal, para mim é, tive muito orgulho. Eu acho que tem muita coisa boa que vai acontecer nesses 100 dias. Ela não é só Salvador, ela já abriu em feira, já abriu no MAM, está abrindo aqui, mas vai para Cachoeira, vai para várias outras cidades.